Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0, saiu uma atualização aí do beta, mas eu nem mexi nela, eu sei que só liberou até agora só o foguete, a radiação, mas é meio meh, né? Poderia já ter liberado antes, né? A Clay mais uma vez aí atirando suas bigalhas pra gente, mas beleza, não vou nem mexer nessa atualização, tá? Porque só é mais um motor e não tem nada demais, tem nada demais mesmo, tá? Só pra inglês ver mesmo. Bom, o que é importante é que os três Jack Bauer estão aqui, né? Prendendo a respiração pra segurar aí o tranco, né? Tem os Atmotraj aqui deles já prontinhos pra eles colocarem, mas eu nem tinha percebido, eu tenho algumas garrafinhas de oxigênio aqui, não tem pouco oxigênio não, viu? Uma tem 57kg e a outra tem 73kg, tem bastante oxigênio aqui, mas eu não vou nem usar, né? Eu vou mandar esses malucos aqui já lá pra baixo, por isso que o jogo tá paralisado, né? Porque se eu deixasse rolando aqui, eles iriam tá prendendo a respiração, né? Porque o oxigênio da sala aqui atualmente é assim, da cabine, aí a situação do oxigênio. Beleza, vamos lá, vamos começar a dar nome aos bois aqui. Então vamos começar a entregar esses trajes aqui. Aqui nós temos o Gabriel, o Diogo e o Samuel, né? Então vamos lá, o Diogo pega esse traje. Gabriel pega esse traje. E Samuel pega esse traje. Pra eles vestirem agora, né? Pra eles respirarem normal. Sai da cabine aí, que senão você não vai vestir o traje. Pega lá. Três. E o vestiu. Vai ficar todo mundo feliz com o traje. Perfeito. Depois disso, padrão, né? Coloca o duplicante na cápsula. Diogo, Gabriel e Samuel. Perfeito. Depois disso a gente pode simplesmente clicar em enviar, ele já vai aparecer lá pra onde vai. Eu acho que eu vou mandar pra cá, que talvez eu faça a estação aqui. Mandar eles pra cá, ó. Você vem pra cá. Pra cá. Pode ser com os três. Você vem pra cá. Mais mão aqui embaixo, mais rápido vai conseguir construir as coisas lá embaixo. Volta aqui e solta a pausa. Vamos lá. Calma. Alguns avisos aí, mas dá pra ignorar por enquanto que aqui é mais importante. Jack Bowers descendo. Brabíssimos. Beleza, módulo do pioneiro. Desmonta um. Desmonta dois. Desmonta três. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu preciso de material de construção pra fazer as escadas pra subir no foguete. Lembrando que não pode desconstruir os módulos, tá? Se desconstruir os módulos, é como se o foguete deixasse de existir pros duplicantes. Aí tem que salvar o jogo, entrar de novo. E pode ser que mesmo assim eles não entrem no foguete mais. Tá? Então não aconselho de desconstruir módulos chegando em planeta novo. Até pelo menos eles consertarem esse bugzinho aí. Tá? Aqui, ó. Aqui tem rocha sedimentar. Se eu descavar isso aqui, eu consigo 550 de rocha sedimentar. Cava dois aqui. Três aqui. Beleza. Tem trabalho pra eles. Vamos lá. Vamos com calma. Aqui tem que ter muita calma, muita paciência. Pode querer dar o passo pra arquear a perna. Perfeito. Então, eu já posso fazer a plataforma de foguete. Vou colocar ela macetosamente aqui. Ih! Ih, caramba! Ixi, meu foguete não cabe aqui. Puts! Eu vou ter que descer um pouco mais isso aqui. Ai, cacetada! E se eu aproveitar bem o espaço... Posso pôr ele aqui. Aproveitando bem o espaço. Porque aí eu consigo usar aquela... Aquela rampinha lateral ali. De qualquer maneira, eu vou ter que escavar bastante aqui. Os duplicantes talvez não cheguem ali naquele ponto. Mas é que ali o meu foguete não caberia. É muito baixo aqui, ó. Aqui ele cabe. Talvez... Não, aqui cabe sim. Aqui cabe. Tá. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que escavar... Isso aqui tudo, né? E aí... O que eu vou fazer aqui? Vou ir por baixo. Pra eu ir por baixo... E pôr a escada aqui, ó. Eita, nóis! Tá bom demais, pra ser verdade. Acabar aqui também. Galera, Jack Bauer mesmo. Vai, galera. Aí eles vão conseguir passar por baixo tranquilo, andando. E aqui eles conseguem abrir já pra esse lado aqui também. Isso, é isso que eu quero. Aí, muito bom. E garoto... É... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Só focou tudo. E até ali dá, né? Já abre aqui já. Não tá fazendo nada. E aqui também, não tá fazendo nada. Tá de trás mesmo. Beleza. Plataforma de Foguete, 626. Mapo Estelar. Foguetinho. Mudar. Para cá. Plataforma, 626. Certo? Cachou. Já desceu lá. Lojária. Olha como vem. Olha como o velho Sputnik vem. Coisa linda. Eita, faltou escada. Faltou um lance de escada. O que eu posso fazer? Eu posso... Construir. Descavar. E a rocha sedimentar. Posso desconstruir esses dois blocos de obsidiana aqui. Descavar aqui, sem problema. Abre aí. Beleza. Fala. Estou pegando reconhecimento da tela. A árvore está aqui, né? A gente já sabe já. Bastante escada. Não, não, não. Não, não. Não, não é. Não é. Não é para construir mais modos. Não preciso. Só faz escada. Pega acesso de novo aí para o foguete. Beleza. Vamos aproveitar que está descendo com a escada por aqui. E vamos continuar, né? Brabíssimos. Só vai, só vai. Se não me engano, o núcleo é congelado desse... Aqui a gente tem que mudar para todos. Colocando todos, já fica tudo disponível lá dentro. E aqui a gente já começa a preparar toda a parte agora já da... Eletricidade, né? Primeira coisa a se fazer. Só que o painel solar. Olha lá. Eu posso colocar esse painel solar... Nessa altura aqui. Será que cabe três? Dois... Não cabe três. Ok. No problem. Já tem acesso à cama já. Já está tudo tranquilo. Tem acesso ao banheirinho lá dentro também. Então, consegue se divertir também lá do lado de dentro. Está tudo certo. O que eu preciso aqui? Eu preciso criar agora um sisteminha aqui para... Poder me locomover tranquilamente aqui nessa parte. Então, eu vou fechar essa área aqui. Gente. Não, nem precisa fechar isso aqui agora. Estou viajando. Relaxa. Relaxa, Marcelo. Está muito acelerado. Bloquinhos normais mesmo. Três de altura. Quatro. Cinco. Está bom. Trouxe bastante material. Então, eu estou tranquilo. Vamos lá. Saída de traje. Com calma. Precisa ter pressa. Duas estações. Duas não. Três, né? Três estações de traje. Os três vão trabalhar aqui tranquilo. Sem pressa. Já vamos começar a preparar aqui. Uma área aqui de convívio, né? Por que você comeu sentado no chão, Gabriel? Responde para a gente. Está todo mundo lá dentro. Aí, ó. Todo mundo lá dentro. Por que você foi malandrão? Malandrilson, você? Yogo? Yogo? Yogo está com as duas mesas? Parabéns, Yogo. Yogo está com todas as mesas. Yogo está com essa cama. Samuel está com essa cama. E o diacho do Gabriel. Ele está ineligível. Gabriel está com essa cama. Yogo está aqui. Samuel está aqui. E Gabriel está dentro já. Está aqui. Vamos lá do lado de fora. No. Material. Essa brincadeira toda aqui. Fechar um cabinho aqui. Limba. Eu não posso construir mais nenhum módulo. Se eu trocar, eu não sei se vai bugar. Esse que é o problema. Putz. Se eu trocar isso aqui por bateria e bugar, eu vou ficar muito bravo. Mas eu vou fazer. Fui. É só ver. Não, aparentemente não bugou não, porque ainda está disponível para a construção ainda. Então, parece que reconstruir módulo está sempre para... Bom, vamos ver. Vamos guardar para ver, né? Memorando aí antes da... Ah, beleza. Pode reconstruir o módulo. Não pode desconstruir, tá? Que ótimo. Beleza. Pode fazer isso aqui. Legal. Eles não vão alcançar o lado de lá da bateria. Ai, meu saco. Fazer escada do outro lado. Não posso fazer escada aqui. Muito bom. Não trouxe material de construção de propósito, né? Para cá, porque aqui, né? Um asteroide... Tecnicamente tem material de construção. Tecnicamente não, né? Tem. Olha o tanto aqui. Rocha sedimentar. Um monte de coisa aqui. Chorando aí de barriga cheia. Só continuar ganhando espaço aqui. Então eu vou trocar isso aqui também. Para uma bateria. Muito bom. Este aqui também. E o fio vai ficando para trás, né? Feito. Ah, essa escada vai sair daqui e vai passar para cá, né? Ficando só... Vou usar a energia do foguete. Posso construir uma escada aqui. Acho que eles alcançam. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Para não precisar fazer escada do outro lado. Aí, boa. Pronto. Três módulos de bateria. É mais que o suficiente de energia armazenada para eles... Se virarem. Ó. Dá um acelheiro aqui. E aqui para eu começar a armazenar essa energia já. Feu o tempo. Escureceu. Por quê? Porque eu tenho que começar a mandar... A energia para lá, né? É... Pelo interior. Vamos estourar essas duas garrafinhas aqui só por enquanto. E aí, depois eu vou produzir meu próprio oxigênio aqui. Aproveitar a questão de traje. Aí o... Tímpano deles não estoura. Só se eles tirarem o capacete para respirar, claro, né? Aí, dá uma espalhada. Nove quilos. Oito. Sete. Cinco. Beleza. Dá para esvaziar a outra também já. Tem um oxigêniozinho ali para poder trabalhar ali naquela... Aquela situação ali, né? Beleza. Bom, gente. Trava o jogo, não. Mania de apertar o F. Ou mal posicionado aqui no teclado. Aí. Pronto. Perfeito. Vai amanhecer e já vai começar a recarregar essas baterias aí. Já vai ficar com bastante energia disponível já para poder brincar um pouquinho. Ok. Vamos começar fazendo o nosso sistema de oxigênio para não perder tempo mesmo. Tá? Para não perder tempo mesmo. Eu vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Vou só pegar um pouco de matéria... Ah, já peguei. Material de construção. Amor é o meu escavador. Temos construtor. Tem de tudo aqui. Então tá... Tá safe, safe, safe. Vou fazer aqui, ó. E essa restante de área aqui. Eles vão vir... Por aqui. Aqui dentro eu vou ter o quê? Uma célula... Eletrolítica. Uma célula vai ser o suficiente. Eu tenho que deixar três de altura e ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ele vai ter uma portinha. Na verdade ela pode ficar... É que eu não sei se eu consigo... Não, eu não consigo. Eu tenho que fechar a lateral. Fechar assim, ó. É o suficiente, mas eles estão indo pegar mais. Traje quebrou ou não? Quebrou. Eu já tô produzindo oxigênio lá dentro agora, se precisar. Consegue vir aqui dentro aqui e respirar. Tá tranquilo já. A parte, mas parece que minha comida... Estragou minha comida inteira. 63 quilos de torta estragada. Não é possível. Não é possível. Peraí, agora eu preciso paralisar e pensar. Vou agir aqui com... Com rapidez. Eu preciso... Tem terra aqui? Eu tenho bastante terra. Eu trouxe muita terra. Tá lá dentro do foguete. Tranquilão. Só estragou 63 quilos de torta. Porra! Que sacanagem. Terra 15 toneladas. Perfeito. Eu tenho terra e tenho água. Tá? Mas eu não posso ficar demorando muito pra fazer isso que eu tenho que fazer agora. Senão eles vão morrer de fome. Meu Deus do céu, Marcelo. Como é que eu consegui fazer um negócio desse? Não é possível, mano. Não é possível, mano. A torta... Mano, a comida tava dentro do... Do... Do dióxido de carbono. Ela não podia ter perdido a habilidade. E a geladeira ficou desligada só agora no final. Na hora que eu desconectei a... Conectei a energia de volta. Não dava tempo. Foi muito rápido. Não tinha como ter estragado. Tá, beleza. Com calma. Eu vou ter que fazer o seguinte. Então, eu vou ter que fazer uma célula de emergência. Pra poder trabalhar aqui. Vou desconstruir essa porta. Perdi acesso aqui. Fiz isso aqui. Fazer o seguinte. Fazer uma porta aqui que vai servir como válvula. Tem uma mini. Vou ir com válvula. Vamos lá. Não precisa se for pra trabalhar. Estou falando demais. Como é que eles estão de alimentação? 3K. Beleza. Então, eu acho que eles estão tudo bem alimentados. Eles comeram uma vez ainda. Então, dá tempo. Cancela isso aqui. Depois a gente configurar o projeto. Material. É aqui. É aqui que eu vou jogar essa água lá pra baixo. Vou usar essa área aqui. Pegar pulmão de limo. Pegou, mano. Ema, ema, ema. Ema. Aqui vai uma célula eletrolítica. Eu vou ter que fazer uma pressãozinha aqui. Pressãozinha aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vamos. Jack Bauer. Jack Bauer. Nice. Calma, 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 calma. Não adianta se desesperar. Se desesperar, piora. Aqui a gente vai trabalhar com uma bomba. Vai ser tudo aqui no laço, hein. No laço porque nós estamos sem tempo. A bomba que vai trazer água pra cá. Sai de quatro de espaço aqui. Não adianta se desesperar. Deus do céu, que desespero. Ah, mano. A Jana descobriu o planetóide lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem é tocou? O que é? Aguela. Toma uma olhada. Ah, é geyser de água e geyser de água poluída. Ah, eles colocaram agora o pinheiro também nesse asteroide. Lembrando que é nesse asteroide aqui que está o Fullerano. Quer dizer, o protótipo do Fullerano, né? Grafite. Está lá na parte inferior. Beleza, Jana. Você fez seu trabalho. Espero que sua comida não tenha estragado também. A geladeira da Jana está cheia. 53%, 26%. Mas aqui é só 13 gramas só. 53%. Tá, esse foguete está parado. Então a gente tem que mudar ele. Para ele voltar e reabastecer, lembra? Então ele consegue voltar até aqui. Ele tem três blocos de distância ainda de movimento. Três blocos restantes aqui. Três blocos. Então é um, dois, três. E o quarto não conta, né? Porque ele vai descer. A plataforma é a meia... Lembra? Meia dois, meia três. Um, dois, nove. Perfeito, Marcelo. É isso mesmo. Dois, nove. A plataforma. Limba. Está com destino. Só aguardar ela retornar agora. Ele está bem na manhinha aqui, né? Ele está tranquilaço. Não quer saber de nada com nada. Onde importa? Hum, vamos lá. Nojária. Está um nojário mesmo isso aqui. Me ferrei. Tem que ser assim, que se não tem emoção. Se não tem emoção, não tem graça. É, está aqui. Beleza. Perfeito. Está para o lado certo? Eu acho que eu nem fiz os canos para o lado certo, mano. Estou numa loucura aqui. Cano de líquido. Está certo. Pior que acabou ficando certo. Você liga aqui. Você liga aqui. Errado, né? Não, por enquanto está certo. Preciso trocar só blocos aqui. Na verdade, eu vou pôr mais para lá. Aqui desse lado aqui, vou fazer o sistema aqui de comida. Então, vai ser aqui coladinho mesmo. Pasqueira. Compactador. Está acabando meu metal. Se ninguém puder cozinhar aqui, eu providencio para eles poderem. E eu espero que eles tenham ponto para isso. Gabriel, Diogo e Samuel. Deixa eu dar uma olhada. Tem, tem ponto para caramba. O Diogo tem... Só isso aqui que eu preciso. Grelhar. O resto, eles ajudam. Certo? Certo. A geladeira está ligada lá dentro já. Tem energia de sobra. Dois painéis solares, por enquanto, vai dar conta. Então, eu faço mais painéis para o lado de lá. Por enquanto, está tranquilo. E para soltar essa pausa, eu vou deixar esses caras trabalhar. Beleza. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr uma válvula aqui para controlar essa pressão. E aqui nesse cantinho aqui, eu falei que eu construí um pouco a mais. É onde vai ficar a minha bomba manual. Eu acho que talvez dê para fazer desse jeito aqui que eu estou fazendo aqui agora. Porque ela sempre vai jogar um pouquinho a mais. Não sei se funciona. Vamos testar. Não sei se está nada. Eu vou fazer assim mesmo. De jeito certo. Um pouquinho de metal refinado. Metal, quer dizer. Abre aqui. Na verdade, abre aqui, né? Mais aqui do que aqui em cima. Beleza. Está preso. Claro que está, né? Eu tenho areia. Tenho areia. Estou tranquilo. Olha o trabalho que dá para fazer um sistema simples de oxigênio. Eu poderia até fazer o... Eu tenho bastante alga aqui, né? Eu poderia fazer o desoxigenador de alga só para não ficar sem, né? O oxigênio. Parar aquela produção lá dentro. Tenho três ciclos aqui com eles, com essa quantidade de comida. Se eu começar a produzir comida agora, está tudo certo. Está tudo ok. Toquei aqui. Toquei aqui. Só aguardar eles construírem. Ai, Diogo. Acho que já tem material já para fazer a saída. A saída vai ficar aqui. Certo? E aqui? Foi, velha. Ah, que ótimo. Tem neutrônio bem aqui. Putz, mano. Está difícil, viu? Sacola. Está subindo já, né? Claro. É óbvio. E aí. Tem com emoção, meu povo. O que é que está aqui de germe de pulmão de lima? Dotado. Salpicado de pulmão de lima. Faz barra de lama aí. Umas... 50 para a gente começar. Eu vou ter que plantar meu próprio... Minha própria comida aqui agora, né? Prioridade 8 aqui. 9 na churrasqueira. E não adianta muito querer acelerar eles, não. Não tem muito o que fazer. Só deixar eles trabalharem mesmo. Na verdade, eu posso cancelar isso daqui, né? Para eles pararem de vir até aqui embaixo. Eles já estão trabalhando sem traje, já. De qualquer maneira, eu não vou fazer o... É... O desoxigenador de alga. E de qualquer jeito, eu vou ter que produzir oxigênio para os trajes. Então... Sabe, o desoxigenador de alga... Ele é bom no início do jogo. Mas na hora que você entra nos trajes, ele... Ele detona a sua alga. Só que um... Um esporofúngico já. O melinho. Certo. Por que não tem energia aqui? E falta exatamente esses cabos aqui, ó. Eita. Construir aqui e liberar material, viu? Só para avisar vocês. Essa condição não pode estar indisponível. Está disponível, sim. Entrega. Eu não tenho o quê? Oxaígnia. Parabéns, Marcelo. Você tem o Oxaígnia nesse mapa? Não tem. Não tem. Não tem. E vai, hein? Acho que dá tempo. Dá tempo, sim. Tranquilo. A Regina já descobriu lá o outro planeta. Está todo mundo feliz. O planeta é só água. Perfeito. Só construir um fiozinho aí. Entra aí mais um. Construção inacessível. Sério? Ok. Não sei o quê, né? Está vendo? É bem nos detalhezinhos. Bem nos detalhezinhos que o jogo pega a gente, ó. Pronto. Liberou ali um monte de material de construção agora. Será que eles estão de alimentação? Estou preocupado. Uma bolha ali para matar. Já estou de olho nos bichos já que tem aí para mandar para o espaço. Como é que está aqui? Beleza. 1k de... Ainda tem 1.7 ciclo. Ainda aguenta. Deu bom. Já deu bom já. Barra de lama. Tratado. Autoridade 9. Vai pegando o material e vai construindo. Já tem energia aqui embaixo. Perfeito. Estão respirando o pulmão de limo mesmo. Ema, 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 ema. Aí, pronto. Faltou puxar energia para cá, para baixo, né? Para iniciar todo o sistema. Só continua, meu filho. Não volta, não. Na verdade, isso aqui deveria ser uma porta de airlock, né, Marcelo? Tem energia para isso. E tem metal, né? E tem metal, né? Que é isso. E aí, pô. Teria que fechar aqui também, né? Eles só precisam vir de vez em quando. Então, aqui não precisa ser uma porta de airlock. Aqui é a porta normal. Vida contra o tempo. Beleza, oxigênio propiciado. Abrir isso aqui, para transformar isso aqui num lago só, né? Lagoa só. Vou fazer aqui um armazenador para colocar aqui. Já que a gente tem os materiais, vou fazer um outro coletor aqui também, já para pegar automaticamente aí. E? Tá? E aí, Samuel? Tá brincando aí? Achou engraçado? Tá acabando sua comida, viu? Alguma coisa que tá travando aqui, ó. Tem uma bolinha de dióxido de carbono aqui, ó. Não tá deixando essa água vir para cá. Resolve fácil com bloco permeável o ar. Fácil. Não, não espero, né? Não espero, né? Não espero eu. Olha lá. Acontece essas coisas nas melhores áreas, ó. Ó, resolvido. Aqui, eu vou trazer toda a terra para cá. Por que que não tá construindo esse fico aqui? Três baterias cheias. Três subindo. Meu Deus, meu filho, por que que você não entrega essa água de uma vez? Todo bugado, todo torto, mano. Por que que você não pega o galão de 200 quilos de água aí, meu filho? Tudo errado? Entrega metade do material, depois entrega a outra metade. Não faz sentido nenhum, mano. Vamos lá. Sola cultivável. Terra. Traz para cá toda a terra. Vai. Ah, por isso que eu tinha feito fora do alcance ainda por cima. Bom, vou garantir minha alimentação. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou odiar aqui. Para liberar essa pressão de hidrogênio aí, quando precisar. Os desodorizadores não iriam mal, não, né? Aqui. Aqui. Pode. Aqui. Aqui eu trouxe bastante, meu. Coisa poderia ter ficado feia. Vou bater nesse bicho. Não vou conversar com ele, não. Aqui. Temperatura. Ok. Ó, ninja. Aí sim. Aí eu vi eficiência agora no trabalho. Estava com fome? Estava. Vai comer. Está a situação lá dentro. Banheiro está ok. Estava comendo na caminha. Na caminha, na unemezinha. Todo mundo está com cama. Tem energia disponível aqui para alimentar a prancha. Então, está tudo certo, né? Está lá. Por que eu já fui direto para a célula? Porque, de qualquer maneira, eu vou precisar do oxigênio para os trajes. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ser obrigado, praticamente, a aumentar a prioridade. Quem foi que ficou? O Samuel? O Diogo. Tem que aumentar a prioridade do Diogo para cozinhar. Não vai ter jeito. A prioridade do Diogo. Aqui não vai ter nada para você mexer, Diogo. Podendo foco de cozinhar. Faltar. Agricultura e pecuária em segundo lugar. Pronto. Com isso, está resolvido a primeira parte. Aqui é fazer barra de lama. Mantenho esses caras vivos aí. Mas, por enquanto. E aí, com isso, fica sobrando o meu construtor e o meu escavador. Perfeito. Quando eu estiver produzindo comida. Ainda bem que eu vim com 3, né? Se eu estivesse vindo com 2. E aqui, toda vez que a pressão estiver acima de 2 kg, a porta abre. 2 gramas? Não. 2 kg. Dá uma... Aliviada na pressão. Estou morrendo de fome. Não tem mais nada para comer aqui. Treco aqui, ó. Quem está morrendo de fome? Está com um. Gabriel. Não consigo clicar quando... Muda a tela direto para o boneco. Não consigo clicar em cima dele para ver os status. Está muito bugado, mano. Está fogo. Está embaçado. É atualização, atrás de atualização e parece que as coisas nunca se resolvem. Nem vi aqui quanto ele está de caloria. Beleza, 800 calorias dá tempo. Aí. Boa. Tem oxigênio aqui para ele. Ele consegue trabalhar tranquilo. Tem água aqui do lado. Tem terra aqui do lado. Mano, está... Tranquilaço. Olha tudo aí, tem... Ih, já vai liberando oxigênio aqui. Depois já repõe essa areia. Prioridade mais alta aqui. Falta grelhar. Falta grelhar ali. Muito obrigado. A pôr uma impressora aqui para ele pôr o chapéu. Ele tem habilidade grelhar, viu? Só para avisar. Alô, Diogo. O grelhar. Será que eu tenho que pôr o chapéu também ainda por cima agora? Não, acho que é porque falta a impressora. Para ele receber o ponto. Acho que esse é o problema. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Deixa eu achar o chapéu. Grelhar 2. Eu acho que ele não... Só recebe o ponto quando ele vai na impressora e dá aquele... Aquele sorrisão bonito. Está aqui, ó. Obrigado a fazer um bloco aí. Tijolo, né? Boa. Aí, perfeito. De forma... Aí, mano. Ou até que enfim... Mano, está muito estranho. Vocês viram isso? Foi. Agora ele simplesmente foi. Agora ele vai fazer a barrinha de lama. E está safe. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Queria finalizar isso aqui ajustando isso, né? A gente se vê no próximo episódio. A gente continua essa loucura. Valeu. Falou. E aí